Se você dizer que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoque imensa dor Sou privilegiado, tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural Nós costumamos harmonizar dois souls em perfecto Agora a música é diferente And the words don't even rhyme Cause you forgot the melody Our hearts were always true And so a good's a heart that's lightly out of two Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com as suas músicas Que seja o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate um coração E no peito dos desafinados There'll be no desafinados When your heart belongs to me completely Then you won't be slightly out of two When you sing along with me Sing along with me Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com as suas músicas Você com as suas músicas